Muito bem, SBT Meio Dia de Volta para falar de política, Prisco, boa tarde. Muito bem, Yudiane. A gente pode dizer que começa para valer o governo Michel Temer? Sem dúvida, porque Yudi na quinta-feira, a investidura dele e na sequência dos ministros. Sexta, a primeira reunião ministerial. E no final de semana, alguns ministros ficaram em Brasília, já trabalhando, mostrando um bom ritmo, o próprio presidente da República, mas as coisas começam a acontecer efetivamente hoje. Agora, chamou a atenção o seguinte, no final de semana, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que só anuncia o restante da equipe econômica amanhã, ele declarou muito firmemente que a Previdência é prioridade absoluta. E fala claramente, não apenas no alongamento da contribuição, mas também na idade mínima para a aposentadoria. Porque o que temos hoje, em vários segmentos da sociedade, tem gente se aposentando com 47, 48, 50 anos, a expectativa de vida é quase 75. Aliás, 75 hoje é o prazo da compulsória, da expulsória no serviço público. O ministro do Supremo, do STJ, do TJ, pode trabalhar até os 75. E gente aposentando com 47, 48, 45 até, em alguns casos, raros, mas existe. Aí não é possível, não há conta que feche, não há país que suporte. Basta ver o que aconteceu na Grécia. E por conta disso, hoje à tarde, o presidente interino, Michel Temer, já convocou uma reunião com as centrais sindicais para tratar da reforma da Previdência. Ou seja, o governo dá prioridade absoluta à questão da Previdência, que é algo que já foi resolvido em Santa Catarina. O primeiro pronunciamento dele, ele disse que vai manter os projetos sociais. Quando as coisas estão bem, tem que continuar. Exatamente. E no final de semana, houve novas declarações. O que você achou, Prisco? Diana, é o seguinte, tem que cortar os gastos abusivos. Ele falou na entrevista, inclusive, em cortar 3, 4 mil cargos comissionados. De parabéns, é por aí, reduzir o número de ministérios, de comissionados. A gastança do poder público precisa ser eliminada. E priorizando, como você bem disse, o quê? Programas sociais. É por aí. Agora, uma observação. Enquanto ele dava entrevista a uma grande rede nacional de comunicação, o que se observou? Panelaços. Manifestações em Porto Alegre, Belo Horizonte, São Paulo, Rio, Brasília. Legítimo. Sinal que os adeptos da esquerda, do PT, do PCdoB, aprenderam. Assim como Dilma foi alvo e foi homenageada com esse tipo de manifestação, aprenderam e estão fazendo em relação a Michel Temer. Legítimo. Absolutamente correto. É do jogo e do processo democrático. Agora, o que se observa nos contatos que tivemos no final de semana, com o próprio governador, deputados, senadores, é que o sentimento na opinião pública aqui de Santa Catarina, em vários municípios, é de uma expectativa muito positiva para o momento que vive o país nessa arrancada do governo Michel Temer. Falando em governo, o governador de Santa Catarina, Raimundo Colombo, está em São Paulo, por isso. Em São Paulo, exatamente. Participou agora pela manhã de uma palestra no Conselho Político e Social da Associação Comercial de São Paulo. Conselho esse que é presidido já há muito tempo pelo ex-senador catarinense Jorge Bornauzzi, padrinho político de Raimundo Colombo. E o governador focou em duas frentes. Primeira delas, a questão da Previdência, que aqui em Santa Catarina, no final do ano passado, o governo do Estado já cumpriu com seu dever, com sua obrigação, na medida em que é uma situação que precisa ser enfrentada o quanto antes. E a outra questão que o governador abordou foi exatamente no que diz respeito à negociação da dívida dos Estados junto à União. A expectativa de Raimundo Colombo é que seja chamado pelo ministro Henrique Meirelles ainda essa semana em Brasília, juntamente com o secretário da Fazenda, Antônio Gavazzoni, para deflagrar o processo de negociação, da renegociação das dívidas dos Estados com a União. Processo esse que foi desencadeado a partir da tese de Santa Catarina. Obrigada, boa semana para você. Para todos nós. Até amanhã.